E aí galera do canal, seja bem-vindo aí, tô inventando um esquema aqui, cara, pra puxar um pezinho, tá? Galera, é sobre a cruza que ela fez aí, eu fiz com o outro cachorro da frente ali, tá? Como é que tá filmando? Não tá pra baixo? Né, eu até posso ter cometido um erro, não pode, o certo não é cruzar na primeira, na primeiro cio da cadela, né? A controvérsia, já vi também aí, quase cruzar na primeira cio e os cilhotes nasceram bem, ela deu tudo bem, não tem problema nenhum, né? Não é aconselhável, não significa que é errado, beleza? Eu botei ela cruzar, não sei se ela pegou, se ela vai emprenhar ou se não vai, a gente vai descobrir daqui uns vinte e poucos dias, sei lá, mais ou menos. Eu ia dizer que não era mentira, tá? Porque no cio essa cadela tá ainda, tá? De vez em quando vem um cachorrinho lá da rua, lá e fica aqui na frente querendo namorar ela, então ela tá no cio, ela tá no cio ainda. No final do cio diz que é o melhor dia voltar a cruzar, eu acho que vou ter que voltar a cruzar de novo pra ver se pega. Mas eu vou deixar quieto, né? Como é o primeiro cio dela, vou deixar. Se foi pego cada vez ali que eu botei, se engravidou legal, se não engravidou, tranquilo, deixa pro segundo cio. Eu vou botar mais puxar um peso aqui, Maia, tu vai ter que puxar um pezinho, Maia. Vamos ver se vai dar certo aqui, minha função aqui. Vamos ver se vai alcançar, né? Vamos ver se vai alcançar isso aqui, Maia. Vamos ver. Viu? Vai quieta, Maia. Vai quieta, Maia. Para. Eu acho que se puxar ela vai conseguir. Tá muito grande a corda, não? Mas é, pô, nem é melhor que não fique perto das pernas dela, né? Vamos ver se vai alcançar. Vem na grama aqui, né? Ah, na grama. É, eu tenho que puxar na grama. Vem, Maia. Vem aqui. Ela tá achando que ela vai passear. Olha aí, a coisa. Eu vou ter que, agora, é, olha aí, olha o que a galhão que essa cadela fez aí. É, tem que achar esse aí, galera. Tem que achar esse aí, galera. Tem que achar esse aí, eu tenho que nem para tudo ser depois. Eu vou ver se ela vai puxar, tá, galera? Eu vou ter que chamar ela com alguma coisa que ela goste. Ou seja, com um pano. Eu vou chamar, para ver se ela vai até mim. Voltando, se ela vai assim, pira. Pira, Maia. Sim. Vem, Maia. Vem, Maia. Vem. Vem, galera. Olha aí a força, galera. Vem, Maia. Vem, Maia. Vem, vem, Maia. Puxa, vem. Ela ficou olhando. Ela ficou olhando aqui atrás dela. Vem, Maia. Puxa, vamos. Rapaz, uma perna. Vai para lá, vai para lá de lado. Vamos. Vamos, vamos. Puxa. Vem. Será que ela cansou? Ela não foi muito com a cara daquele negócio da bola, né? Está amarrada em mim, estroce. Galera, não olha muito para a minha cara na câmera assim, senão pega a luz do sol ou fusca a cabeça aqui, o brilho, bate na careca e pá, é frente no celular. Vocês não conseguem ver? Vamos, Maia. Vem. Vamos, Maia. Vem, Maia. Vem, vem, Maia. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vou chamar aquele esquema do futebol. Vem, Maia. Vem. Vem, Maia. Vem, Maia. Vem. Ela olha para trás e não sabe o que é aquilo ali. Vem. Sinosou toda. Ela sinosou toda. A nossa mulher é muito novinha, né? Vem, Maia. Vem. Vem. Pega, pega. Pega. Vem, Maia. Ela tem que continuar a leptança. Ela tem que pegar uma bola que ela tinha velha. Ela gosta demais da bola. Ela reventou a bola em sete partes. Maia. Como é que eu vou achar a bola? Vem, Maia. Vem. Pega, Maia. Pega, vem. Vem, cara. Bota aqui. Ela fica com ciúmes. Vem, cara. Vem. Vem. Vem, Maia. Vem, Maia. Pega, Maia. Pega. Vem. Pega. Vamos. Pega. Vamos. Vamos. Aí, galera. Olha aí, galera. O bicho é forte, galera. A filha da mãe. Olha o que tem de mim, Maia. Deixa eu relaxar. Vem, galera.